Música Pegou velho, saudade cara, de pessoas famosas que vieram no nosso rancho E já estamos, veio Gustavo Liso Júnior aí, parece que está chegando alguma novidade aí pra nós aí Eduardo Tosa, meu amigo, prazer Grande honra, Eduardo Tosa Música Arrasou, arrasou, rapaz, que alegria, eu sei que você já está pegando aí Vai pegar o próximo avião que vai sair próximo da gente aqui Vai estar indo pra que cidade aí pra mandar um abraço pessoal que vai recebê-lo nesse show nessa noite Ai que felicidade, rapaz, eu chego a ficar emocionado Muita dor no coração, porque como eu falei, eu gosto disso Muitas vezes a gente fala, Eduardo, você gosta de cantar mais em cidade? Não, eu gosto dessa coisa do rancho, entendeu? Essa coisa da terra, é disso que eu gosto E é por isso que eu vim aqui hoje prestigiar o Rancho Pé-no-Mar É isso, assim como o meu amigo, um abraço Gustavo Liso Júnior, que eu amo de paixão Como é que você trata ele? É o Gustavinho, ele está no coração, o Gustavinho Ele é gente como a gente, sabe? Essa pessoa que tem essa coisa, essa energia da terra Ele veio aqui no nosso rancho, foi o maior prazer, viu, Eduardo Cutosa Cabelo tosado, cara, show de bola, emocionante Muito obrigado, muito obrigado e é um prazer imenso estar aqui com vocês E até mais Obrigado, valeu aí, nego véi Um abraço Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e é um prazer aqui com você